Já percebeu como as pessoas se apegam a certas vinganças bobas? Elas usam disso como um alimento para viver. Elas precisam fazer com que as pessoas que fizeram elas sofrerem, venham a sofrer também. Ficou complicado né? Vem com o tio Fera que eu vou explicar o tema. Antes de mais nada vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte. Comenta, compartilha, ajuda o canal do tio Fera a crescer. A vingança, ela é como se você nadasse no mar de lama, todo acorrentado. Você está preso a uma pedra no fundo desse mar de lama. Ela faz com que você não consiga nem respirar. O problema é porque as pessoas querem descontar tudo o que fizeram com elas. O que seria aparentemente justo. Você imagina, uma pessoa que fez você sofrer, sacaneou com você, te machucou. Você quer que essa pessoa sofra também. O que as pessoas não pararam para atinar ou para entender é que o mais importante da vingança é a tua felicidade. Ela é a tua maior vingança. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas que aprontaram com você, elas simplesmente queriam te ver no chão, para baixo, detonado. De repente elas te veem feliz, dando uma volta por cima, você conseguindo superar tudo o que lhe fizeram. Para elas, não adiantou de nada. Elas não conseguiram o objetivo delas, que era te detonar. Então, quando você dá a volta por cima, você vence. Você mostra para elas. Você não conseguiu me atingir. As pessoas só vão aprontar com você, porque você está no nível acima do delas. Ninguém vai querer aprontar com quem está por baixo. Nós geralmente queremos detonar ou derrubar quem está por cima. Porque as pessoas querem ficar no lugar de quem está por cima. Ninguém quer ficar no lugar de quem está por baixo. Entendeu? Então, pensa direitinho. Você está sempre à frente dos teus adversários. Teve uma turma que fez um inferno para me tirar de um emprego. Eu trabalhava em um local e eles fizeram de tudo para conseguir me tirar dali. Conseguiram. Porém, eu tenho que agradecer a eles. Eu saindo dali, eu consegui um emprego muito melhor. Onde eu ganho quatro vezes o que eu ganhava lá. E isso, para mim, foi muito mais vantajoso. Eles fizeram algo para me detonar. No entanto, eles me colocaram em uma posição melhor do que eu estava. O pior, eles fizeram isso para disputarem o meu antigo salário, que era uma mixaria. Hoje, eu ganho muito mais. Então, tudo o que eles fizeram foi, de certa forma, em vão. Ficaram com aquelas migalhas que eu recebiam. Porém, eu ganhei um prêmio melhor. Além de estar feliz e estar bem, ganho muito mais. As pessoas que ficam brigando por causa de minharia, de troco, são pessoas fúteis. São pessoas pequenas. São pessoas que não valem nem a pena você gastar seu tempo tentando detonar essas pessoas. Gente, esse barulho que tem aqui é porque a galera está no dia da limpeza aqui no condomínio. E eu tive que procurar um lugar mais tranquilo para fazer o vídeo. Que aqui hoje está uma correria. Enfim, o que eu queria passar para vocês é exatamente isso. A tua maior vingança será o teu sucesso. A tua felicidade. Ela já incomodava as pessoas que tentaram te derrubar. E se você continuar cada vez mais feliz, você mata na unha quem tentou fazer isso. Você é melhor do que essas pessoas. Você está no nível superior a elas. Por isso, não se esqueça. Seja feliz. A tua felicidade vai simplesmente ser a tua maior vingança. Bem, galera. Espero ter podido ajudar. Beijo do Tio Fera. Fui.